Oh, 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 yeah Yeah, 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 oh, 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 oh Mais uma pra fechar a semana, hein Eu me apaixonei Depois que você sentou gostosinho no cop Especialmente pra toda a galera da Rádio Xingu FM Eu me apaixonei Dando forte abraço pra vocês, valeu Um excelente super final de semana No colo do pai, eu já tô querendo Eu me apaixonei Quanto é só na nade Sentou gostosinho No colo do pai Ai, 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 ai Eu me apaixonei Quanto é só na nade Sentou gostosinho No colo do pai Ai, 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 ai Sentada na dia, vai Sentada na dia, vai Sentada na dia, no colo do pai Dando forte abraço aí pra Gabriela Meu amigo Diego, Cristiano Sentada na dia, vai Sentada na dia, vai Forte abraço pra vocês, meu muito obrigado Um excelente super final de semana Live Home Estúdio Turma e Produções Entre em contato Zero Prestadora 66 98429 9020 De Canarana, Mato Grosso para todo o Brasil Me apaixonei Depois que sentei Nesse teu colinho gostou do papai Eu já tô querendo Eu me apaixonei Depois que sentei Nesse teu colinho gostou do papai Eu já tô querendo Eu me apaixonei É a sua vida Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Por mais uma semana Concluído com sucesso Valeu gente Fiquem doce com Deus E até a próxima se Deus quiser E até a próxima